Oi, oi pessoal ligado na TV Radioteca, tudo bem com vocês? Estamos em mais um programa LP Teca. E os convidados de hoje são André, que é servidor do Colégio Técnico de Floriano. E Maria Xavier, professora de Geografia do Colégio Técnico de Floriano. Roda a vinheta. A competição começa com o bloco Pense Rápido, onde cada participante terá um minuto para responder dez perguntas. São perguntas sobre conhecimentos gerais. Bom, nós temos cinco envelopes e cada participante terá que escolher um. E para ver quem começa, vocês vão ter que tirar e empolpar. Então, podem... Ah, é o sopar. Então, o André ganhou, então ele começa. Você pode escolher o envelope. Qual o nome do maior rio do Brasil? Amazônia. Certo. Qual o nome do escritor do sítio do Pica-Pau Amarelo? Monteiro Lobato. Certo. Qual o nome do país que mais produz lixo no mundo? China. Errado. Quantos anos durou o período de ditadura militar no Brasil? 21 anos. Certo. Qual o outro nome recebe o Rio Parnaíba, que banha a cidade de Floriano Piauí e Barão de Grajaú Maranhão? Velho Monde. Certo. Quem é o autor da obra, O Alto da Compadecida? Arianna Soassuna. Certo. Qual o nome do cantor brasileiro que mais vendeu discos? Roberto Carlos. Certo. Qual o nome do escritor da Turma da Mônica? Maurício de Souza. Certo. Qual o nome da mulher que lutou pela criação da lei contra a violência doméstica? Maria da Penha. Certo. Qual o nome do maior desastre ambiental já registrado no Brasil? Mariana. Certo. Caralho, o maluco é bravo. Porra. Mano, tem um guerreiro. Então a senhora pode escolher o envelope agora. Tempo. Qual o nome do teorema matemático onde a hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado? Teorema de Pitágoras. Certo. Qual o nome do presidente conhecido como Rango? Juscelino, que me cheque. Jango. João Goulart. João Goulart. Certo. Atualmente, quantos elementos químicos a tabela periódica possui? Passo. Qual o país tem a menor expectativa de vida no mundo? Eu vou arriscar o Haiti. Errado. Qual a quantidade de jogadores em um time de vôlei? Gente, por incrível que parece, eu não sei. Passo. Qual a nacionalidade de Che Guevara? Cubano. Errado. Qual o maior animal terrestre? Maior animal terrestre, agora estou na dúvida, entre dois. O hipopótamo? Errado. A baleia. Qual o livro mais vendido? Em pena, o tempo acabou. O André acertou mais perguntas que a Maria Xavier. Com isso, ele começa a competição com 10 pontos. Vamos agora para o nosso segundo bloco, que se chama Bate ou Rebate, onde os participantes terão que responder as perguntas de forma alternada sobre assuntos relacionados ao ensino médio. Vamos começar o segundo bloco agora perguntando para a professora Maria Xavier. Qual o tipo de rio que se formam somente em períodos de chuva? Intermitentes ou temporários. Certo. Como eram chamados os povos que acreditavam em vários deuses? Politeístas. Certo. Como é chamado o triângulo composto de um ângulo de 90 graus? Pássimo. Você sabe a resposta? Rápido. Certo. Qual o nome do grupo terrorista responsável pelo ataque terrorista das Torres Gêmeas em 2001? O... O nome do responsável pelo grupo... Osama Bilada, né? Agora o nome do grupo da Al-Qaeda. Certo. Quais eram a ordem da arquitetura grega? A ordem? Pássimo. Quero saber a resposta? Qual o nome da ciência que estuda a sociedade? Pessoalogia. Certo. Qual foi o primeiro líder nazista na Segunda Guerra Mundial? Primeiro líder nazista? Hitler. Certo. Qual o nome do gameta masculino? Esfermatozoi. Certo. Quais dois tipos de células dos seres vivos? Passo. Você sabe a resposta? Colocar junto. Certo. Como se chama o mês de junho em espanhol? Junho. Certo. Qual o nome do conjunto de pessoas que vivem em determinado lugar com uma determinada cultura? O povo que tem um determinado lugar com uma determinada cultura? O povo que tem um determinado lugar é uma nação, constitui uma nação. Nação? Sociedade, mas nação. Eu falo em determinada cultura. Ah, tá certo, então. Qual a frase mais conhecida de Sócrates? É... Eu sei que nada sei. Certo. Qual o nome das manifestações... Como é o nome das movimentações das placas tectônicas? A movimentação das placas tectônicas, elas fazem quase movimentos de aproximação, de... O nome da movimentação... Essa pergunta tá faltando alguma coisa, assim. O nome da movimentação, porque elas têm um movimento de dobramentos, né, e de falhamentos. Elas se aproximam e se distanciam. A senhora tá, tipo, caracterizando. Eu quero o nome. O seu saber a resposta? Tá, tipo, nisso? É... Errado, eu vou passar pra próxima pergunta. Qual a escala que mede os terremotos? Mista. Certo. Qual a composição da membrana plasmática? Rato. Você sabe a resposta? Não. A principal. Aproximadamente, qual o valor de pi na matemática? Papai, eu sabia, mas eu esqueci. É 0,0,0. Certo. Certo. Como se chama a segunda-feira em espanhol? Um mês. Certo. Quantas letras possui o alfabeto em espanhol? Pássio. Sabe a resposta? Sei. É errado. O que é uma crônica? É um gênero literário. É, tá certo. Bom, o André acertou nove perguntas e com isso ganhou mais 90 pontos. E a professora Maria Xavier acertou sete e com isso ganhou mais 70 pontos. A competição está com 100 pontos para o André e 70 pontos para a professora Maria Xavier. Vamos agora para o próximo bloco. E no terceiro bloco, que se chama Contra o Tempo, cada participante terá que dar a resposta exata. Pois enquanto o participante não responder a pergunta de forma correta, ele estará segurando o balão que estará enchendo. E ao responder de forma correta, ele pode passar o balão para o outro participante. E as perguntas sempre são feitas sobre personalidades. E a personalidade de hoje é Cecília Meirelles. Eu vou começar perguntando para o André. Quantos filhos ela teve? Mais Menos Certo Em qual ano publicou o seu primeiro livro? Mais Não, menos 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 Em 20? Certo. Em qual ano publicou o livro Criança é meu amor? Em qual ano publicou o livro Criança é meu amor? É, 32. Menos. É, 28. Menos. 24. Menos. 23. Menos. 22. Menos. 20. Certo. Em qual ano ela começou sua carreira docente? Uou, que surro. Meu Deus. Com quantos anos lançou seu primeiro livro de poema? 22 anos. Menos. 19 anos. Menos. 16 anos? Mais. 17 anos. Mais. 18 anos. 7. Em qual ano recebeu o prêmio Machado de Assis? 1942. Menos ou mais? Nem só mais, 50. Mais. 54. Mais. 60. Mais. 65. Certo. Com quantas vezes ela foi casada? 3. Menos. 2. Certo. Quantas profissões ela tinha? 2. Mais. 4. Menos. 3. Certo. Ela escreveu sobre quantos gêneros literários? 2. Mais. 4. Certo. Com quantos anos ela faleceu? 45. Mais. 60. E eu tenho... O e... 8. 8. 8. 8. E nesse bloco cada um levou 50 pontos. Com isso o André fica com 150 pontos no total e Maria Xavier com 120 pontos. E agora no nosso último bloco temos o desafio dos emojis Onde aparecerá uma sequência de emojis na tela Onde os participantes terão que adivinhar o filme e o livro E quando eles souberem a resposta eles vão ter que bater a mão na mesa Emoji na tela Pode dizer? Procurando memo Certo Vamos agora para a nossa segunda sequência de emojis Mão na orelha, se preparem e emoji na tela, já Pode falar A lista de China Errado Pode falar O diário de Anifrague Certa a resposta Maria, meu Deus O André acertou duas sequências de emojis, com isso ele ganhou 200 pontos Após a contagem dos pontos, André ficou com 350 pontos no total Caralho, o maluco é bravo E Maria Xavier com 120 pontos Com isso, André ganhou o programa de hoje Parabéns Pode pegar Parabéns Agradecemos aos convidados de hoje E é isso galera, esse foi mais um LP Teca Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like TV Radiotec Espera aí, vai 1, 2, 3, vai TV Radiotec Você conectado ao conhecimento Tchau 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 Tchau